Ela tira a oportunidade de alguém comprar o teu ingresso e tira a oportunidade de você dar esse ingresso pra uma outra pessoa. E agora tá uma campanha que eu acho super importante. Em tempos de pandemia, pós-pandemia, não peça cortesia. Sabe? Vamos? Vamos apoiar os nossos amigos. Vamos assistir. Olha, veio o pessoal do Multishow assistir a gente no Brahma. Não quiseram ingresso, eles pagaram todos. Eu falei, não, gente, vou colocar vocês no VIP. Vocês vão ouvir, não, 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 a gente faz teatro, a gente sabe o que é isso. Isso faz parte de um projeto meu que se chama O Samba Vai ao Teatro. Porque é muito difícil o samba entrar no teatro comercial. Se você for falar dos projetos culturais, é uma coisa. Mas se a gente for falar de um teatro comercial, como é o endereço, Avenida Paulista 900, se você levar o samba, né? Mas é impressionante como as pessoas gostam, se sentem bem. Quando tiver, eu quero ir real, cara. São super convidados, serão super bem-vindos, VIPs, óbvio, óbvio. A gente não quer, a gente quer pagar. A gente quer pagar que a gente é do meio. E depois do que você falou, você acha que eu vou sentar VIP na bunda? Mãe, make the word. Vou pegar, não é, é grandimento, não é? Pegar no postamento, vem, tá falando, Ela tá me dando VIP infelizando, vá pra puta que pariu. Não te apaga. Sabe quanto custa fazer, caralho? Não. Só dois anos fechados em casa, você vem me pedir VIP. Gordo do inferno, filha da... Ocupa lugar de dois, não te acorde. Gordo, porra, puta. E VIP de VIP. Não, olha, gente. Se eu tenho, eu dou. Cara, mas quando eu faço, você tá dando, eu já logo pergunto assim, gente, é o seguinte. Quem tá do VIP, tem a obrigação de rir na sua rua. Não, não, ele tá preocupado. O produtor me perguntar se ele tá vivo. Não, eu tô bem. Passou, falei, passou. O que que aconteceu? Ele tá preocupado com a saúde dele que tá velho, ele não pode cair. É que às vezes eu infarto, eu não posso refaltar. Meu Deus.